Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro. Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live. Então ativa o sininho pra não perder. Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando aí a nova nave-mãe Beholder. Uma nave ofensiva, uma nave de ataque. Aqui eu não tenho muitas opções de torreta, tá? E acredito que ela vai ficar melhor com a torreta de Lockdown e a torreta Sonic Blast Cannon que vai vir na próxima atualização. Mas por enquanto, eu vou colocar essa mesmo, tá? Essa roxinha mesmo que é a única que eu tenho, infelizmente. E também não tem Doritos pra comprar outra. Então, Douglas, o que que ela faz? Basicamente, ela é uma mistura da nave Kill com a nave Orion. Então, basicamente, o tiro dela persegue o inimigo, causando o efeito de explosão, certo? Aqui a descrição dela. É, a nave-mãe dispara um raio de laser, é, que rastreia o inimigo, é, causa dano em todo mundo que tiver na frente. Se a nave matar o inimigo, ela, e tiver ativo ainda, ela vai perseguir o inimigo que tiver mais próximo. O efeito dela é o melhor. Vou ser sincero com vocês. De todas, até o momento de nave de ataque, ela é o que tem o melhor efeito visual, na minha opinião. E aqui, a gente recebeu ela da Pixonic no level 100, é, 151, ó. A gente recebeu ela no level 51, certo? Eu não tinha Doritos pra pegar a peça dela, pra mim poder terminar de upar. Então, infelizmente, eu não vou conseguir testar ela full, né? Que vai faltar ainda uma quantidade boa de peça. Mas, acúmulo de efeito, 200%, dano 23 mil, e o transformador de carga tá full. Que é a primeira coisa que tem que upar nela. Bom, ela tem também uma entrada de módulo de suporte, que você pode colocar ali um Durability Extender, certo? Ou, se não, um Positiva Energy, vai depender da sua gameplay. Bom, mas será que essa nave realmente está quebrada, igual eu ouvi falar? Não sei, né? Sem mais enrolação, simbora de gameplay! Vamos começar aqui, lembrando, tudo na Liga Campeão, tá? Eu vou fazer o seguinte primeiro. Aqui eu já carreguei uma nave, eu vou travar o inimigo com lockdown, e vou disparar a nave pra ver qual que vai ser a reação do inimigo. Se vai morrer ou não, sei lá. Vamos ver. Aqui eu tenho, eu acho que é um Lynx avançando aqui, um Lynx mesmo, ó. Eu vou paralisar ele, vou soltar a nave e dar um pulo pra trás, ó. Ele ficou, ele usou phase shift, ficou furtivo, mas não adianta, ó. A nave vai correr atrás dele, olha lá, ó. A nave correndo, olha lá, matando, ó. Matou! Foi de vala! Pelo menos já deu pra ver que com lockdown o dano é bem maior, né? Porque o inimigo também não vai conseguir fugir. Agora, mesmo esquema, só que com o Titã. Vamos travar aquele luteador lá, ele ativou o refletor, mas não tem importância, ó. Não vamos atirar nele, só vamos ver a nave em ação. Uma coisa que eu achei que deve estar bugado é o acúmulo de efeito dela, porque, tipo, uma nave inteira só tá acumulando um efeito e olha lá. Às vezes nem acumula nada de efeito. É por isso que eu acho que deve estar bugado, né? Porque sempre vem com algum bug esquisito. Mas vamos ver agora, usando nos robôs sem lockdown, né? Sem lockdown, pra ver. Ó, vamos procurar aqui. Há um off, é um caindo ali, ó. Deixa eu ver se eu acerto ali. Boa! Eu taco nele, ó. Olha lá. A nave vai descer um fecho de laser e vai correr atrás dele. Olha lá, correndo atrás dele, ó. E aí, ele tem que se movimentar. Se ele ficar parado, ele sofre mais dano, ó. Olha lá. E o legal é que causa dano em volta de todo mundo. Se o inimigo que tá sofrendo a nave entrar no meio de mais inimigo, todo mundo vai receber dano. Isso que eu achei bem legal. Vamos ver se a gente carrega aqui mais uma nave pra gente usar. Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? Bom, na minha opinião, a nave... Bom, eu não sei se tá bugado o efeito de blast, né? Que não tá carregando direito. Isso eu percebi. Mas tirando isso. Questão de dano. Ela aqui não está totalmente upada, o dano. Então, eu não vou poder falar se ela tá forte 100%. Mas, eu vou falar o que eu tô vendo. De acordo com a nave que tá upada no level 51, certo? Eu sei que é quase full. Mas, querendo ou não, dá uma pequena diferença aí. Deixando ela full. Dano, né? Bom. Ela é forte? É. Mas, na minha opinião, tipo, a Kill é mais forte que ela. Em questão de dano. É a minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. A Kill é um pouco mais forte que ela na questão de dano. E dependendo da situação, até a Thor fica mais forte que ela. Porque a gente só conseguiu levar o inimigo que tava 100% travado. Sem tá travado, eu não consegui levar ninguém. Então, traduzindo. A nave vai correr atrás do inimigo. Mas, se ele correr, ele vai sofrer pouquíssimo dano. Bom, eu não sei qual é o intuito, né? Talvez, se colocar a torreta de lockdown. Como eu disse. Querendo ou não, que tenha um dano alto também. E colocar a torreta sônica. Daí vai... Travar o feixe. Vai dar o lockdown. E vai causar dano sônico e dano explosivo. Aí, sim, seria um combo perfeito. Pra essa nave. Mas, pra testar isso que eu tô falando. Infelizmente, só na próxima atualização. Nessa aqui, a gente não consegue. Porque ainda não lançou a torreta. Mas, deixa aqui nos comentários. O que que você achou dessa nave? Achou ela forte? Já enfrentou ela na partida? Achou que ela só funciona se o inimigo tiver travado, né? Nesse caso. Que foi como eu mostrei pra vocês. Que realmente, travado. Deu bastante dano. Mas, sem travar. É... Mesma coisa que tacar um... Nem é uma kill, né? Porque, querendo ou não. A kill corre atrás do inimigo. Mas, ela acerta o local exato que o inimigo tá. E não corre atrás dela. Como se fosse... É... Brincando de pega-pega, né? Esse é o ponto positivo no caso da kill. Mas, deixa aqui nos comentários. Qual foi a sua opinião? O que que você achou dessa nave? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. E falou! Salve! Música Música